Alô gente bonita! Bem vindos a mais uma edição do MyGames O vosso GPS no universo dos videojogos Isto vai ser bom! Vamos a isto! E já estou com o MyGast desta semana no MyGames É um convidado que impõe respeito acima de todos You're some people Fernando Aldim, bem vindo ao MyGames Estou a falar da Isabel Rodolfo, Relações Públicas de Electronic Arts em Portugal Isabel, bem vindo ao MyGames Olá Deus Eu nunca aperto a mão às pessoas Portanto, não dou muita confiança aos convidados Eu quero outra vez É um presente da Tópico, acho que ela vem assim Não tenho bem Claro que ela vem mesmo assim Estilo, ritmo e voz No Top 5 desta semana Estamos de regresso na próxima quinta-feira Até lá Já sabem, é o portal MyGames.pt Seguem a Revista Hype à venda nas bancas Até a próxima!